O 13º Batalhão de Polícia Militar iniciou em 17 de julho uma operação no condomínio localizado no bairro Barra do Trombudo, em Rio do Sul, com o objetivo de ampliar a ostensividade policial e prevenir crimes especialmente relacionados ao tráfico de drogas. Além das guarnições do 13º Batalhão da Polícia Militar, a operação conta com o apoio de outras unidades. Este esforço conjunto mobiliza um grande contingente de policiais, permitindo a realização de ações planejadas para a preservação da ordem pública, que continuarão a ser realizadas. Com a presença da Polícia Militar, estão sendo realizadas ações de melhoria no local, visando promover a integração entre a Polícia Militar e os moradores, além de garantir segurança, conforto e dignidade aos cidadãos do Alto Vale. A Polícia Militar está focada na região reforçando o policiamento e desencadeando ações no combate à criminalidade, com medidas ostensivas, repressivas e preventivas, inclusive através de ações por parte da Agência de Inteligência da Polícia Militar. Já foram realizadas prisões de criminosos, apreensões de objetos ilícitos e recuperação de veículos furtados e adulterados. O 13º Batalhão de Polícia Militar reforça que a operação não possui data para terminar, e a Polícia Militar permanecerá presente no local 24 horas por dia, até que a ordem e a segurança sejam reestabelecidas na região. Maurício Samp, para a RWTV, o Alto Vale passa aqui. A Polícia Militar permanecerá presente no local 24 horas por dia, até que a Polícia Militar permanecerá presente no local 24 horas por dia,